Fala pessoal, tudo certo? Hoje nós escolhemos uma moto aqui que eu andei nela e gostei bastante, a Honda CB Twister. Moto muito boa, mas será que a manutenção dela, o preço é bom igual a moto? Então fica aqui com a gente, bora trocar uma ideia aqui sobre a Twister. Então vamos lá pessoal, CB Twister ano 2021, tabela FIPE R$ 19.964. Quase R$ 20.000. Meu, eu acho essa moto muito boa, já andei, achei uma moto leve e gostosa de pilotar, baixo consumo de combustível, muito bacana. Nessa moto a gente vai fazer um pouco diferente, na maioria das motos que a gente faz vídeo dessa maneira, a gente fala mais sobre suspensão, carenagens. Na Twister aqui nós vamos falar mais especificamente das peças do motor. Primeiro item aqui selecionado é a árvore de manivelas. Todo mundo conhece como biela, né? Na verdade, em motos 250, 300, dependendo do modelo da moto, você não consegue comprar só bielas separadas. Você tem que comprar árvore de manivelas, então vem um conjunto ali montadinho já. O preço de uma árvore de manivelas da Twister, R$ 2.200. É caro? É bastante dinheiro, tá pessoal? Mas comparando com outras coisas, como por exemplo, o escapamento aí da maioria das motos de baixa cilindrada, chega a custar próximo disso? Uma árvore de manivelas R$ 2.200? Tá dentro, meu. Porque isso dura muito. Se você cuidar do motor da moto, ali chega a 150 mil, pode chegar até 200 mil quilômetros aí, desde que seja bem cuidado. Parece que toda vez que eu invento fazer um vídeo desse, na hora que eu sento aqui na mesa, a Maritaca começa lá. Acho que ela não gosta, acho que ela olha pra mim e fala, não vai gravar. Mas ó pessoal, vamos seguir aí e vamos deixar a Maritaca de lado, porque senão esse vídeo não sai. O próximo aqui é a carcaça direita do motor. Difícil precisar trocar carcaça, só se quebrar, né pessoal? Mas vamos lá. Preço, R$ 820. Não é barato, mas também não chega a ser aquele absurdo. E o próximo item é o cilindro. Por isso que é importante, né? Sempre trocar filtro, trocar vela, manter ali o motor redondinho, pra não estragar principalmente essas peças ali do motor, cilindro, pistão. Mais ou menos, cilindro na moto, R$ 680. Cabeçote, R$ 1.100. Olha, pelo menos essa moto não tem aquele problema de ficar trincando o cabeçote, né? As válvulas dela ali, em questão de ajuste, é mais resistente do que CB300. Eu nunca vi uma Twister trincar um cabeçote. É claro que pode acontecer, tudo depende do uso, mas tá dentro ali da faixa de preço de cabeçotes. Junta do cabeçote, vamos ver aqui. R$ 360, caro, né, pessoal? Pô, um cabeçote R$ 1.100, olha o tamanho do cabeçote, quanto material. Uma junta, só aquele filetinho ali, R$ 360, é caro pra caramba, né? Motor de Twister, eu nunca abri ele, mas CB300, de XRE, já abri bastante. E a junta ali, quando vem no original da Honda, vem lá que é importada do Japão. Eu acho que esse seja aí um dos motivos de custar tão caro, mas mesmo assim, no meu ponto de vista, não justifica. A tampa do cabeçote, R$ 120, barato até, né, comparando com as outras peças. A guarnição, olha só, a tampa R$ 120 e a guarnição do cabeçote R$ 130, cara. Mais cara do que a própria tampa. Eu acho muito engraçada essa questão de valores, assim, né? É, mano, é só um ponto de vista, meu, tem coisa que não se encaixa. Tampa R$ 120, guarnição R$ 130, mas vamos lá. Estator, R$ 1.400, bem caro, né? Você sabia que andar com nível de óleo baixo, ou aquela bateria que já tá ruim pra caramba, isso danifica o estator? Então, meu, muitas das vezes acaba queimando o estator por causa de besteira. Já pensou? Com uma bateria R$ 150, você fica moscando ali, queima uma peça de R$ 1.400. Então, reflete um pouco sobre isso daí. Bico injetor, agora vai limpar o lado, hein? R$ 800, caro, meu, mas também pra dar problema em bico injetor. Por isso, meu, que sempre a manutenção preventiva custa mais barato, né? Então, bico injetor R$ 800, vai quebrar? Se você usar gasolina muito ruim, deixar a moto muito tempo parada. Caso contrário, um bico injetor, ó, pode rodar muito tempo. E pra finalizar nossa lista aqui, o pistão, vamos ver o preço aqui, R$ 220, isso só o pistão, tá? Fora os anéis ainda e tudo mais. E somando tudo aqui, galera, que a gente falou, deu R$ 7.830. Só que, meu, faltam muitas peças ainda. No motor tem rolamentos, câmbio, embreagem, árvore de comandos, tem coisa pra caramba. Se a gente pegar, somar tudo de dentro de um motor, provavelmente chega bem próximo ou até ultrapasse o valor da própria moto. E se serve de conselho, faça sempre a manutenção preventiva da sua moto, troque óleo, filtro, vela, tudo no tempo certo. Custa caro? Custa. Mas dura bastante tempo, é só saber usar. Nós falamos aqui do motor, né, da CB Twister, mas se você tiver interesse em saber sobre as carenagens, suspensão, é só deixar aqui pra gente nos comentários que a gente prepara o vídeo dela também sobre esse assunto. Bom, se gostou do vídeo aí, não esquece de deixar o seu like. Obrigado por ter ficado até o final e até a próxima.